Oi pessoal, hoje eu resolvi mostrar para vocês e vim ver também para mim, porque já estou um tempo sem vir nesse quintal de cima, que é o sítiozinho aqui em cima, que não tem barraco, já fiz um vídeo aí para vocês e estou aqui encerrando aqui em outro vídeo para mostrar para vocês alguma coisa aí, eu consegui ainda pegar dois limões, que as frutas caíram, mas os pés, vocês viram aí que estão na toda, esse ano se Deus quiser Deus vai abençoar o carrego e vamos lá, aí essa coisa aí, peguei ali atrás, tem ali, eu peguei essa peixe, vou fazer, eu estou rouca, né, uma rouca que eu fui para a academia, meti daí para a academia e acabei, não posso pegar golpe, aquele ar frio, passei na frente de um ventilador lá, que todos gostam, né, e eu não posso, fiquei rouca, que estou mais de um mês rouca, agora que estou melhorando, porque tomei um chá de, nem sei se convém falar da licença, eu tive, eu tomei um chá de amora e fiquei um pouquinho melhor e agora eu vou misturar amora com essa peixe e vou ficar boa porque eu preciso tomar a injeção entre a vítreo, a que toma na vista e vai ser semana que vem, se Deus quiser, vamos ali ver como está aí, ver como está isso aí, aqui é um pé de cacau, aqui embaixo tem dois pés de cacau, três, quatro pés de cacau embaixo, tem, eu estou do outro lado da cerca, porque não dá para me entrar aí com a vista muito fraca, aqui tem uma carreira de palmito com o punha, ali embaixo tem grande já para cortar, essas árvores que está aqui é a nativa, mas é, 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 isso aí que eu falei que é a ave nativa, é, é, grume chama, olha como está, daqui a pouco também já está super para os pássaros, aqui também, ó, esse palmito desse lado daqui, é, está pequeno ainda, mas os que eu, está para cortar para mim fazer a, a, a conserva, daqui dá para vocês verem, deixa eu ver se dá mesmo, olha lá, dá sim pessoal, olha, aquele lá, tem uma carreira daquele tamanho, vindo para baixo, vocês vão ver que tem mais, por ali, ó, do outro lado, de fora a fora, daquela lá tem, uma carreira, que esse aqui é um bico, que tem do, do sítio, tem esse bico aqui por lá de baixo, ali eu plantei ali, ó, pode ver as folhas, tem palmito, pupunha e tem açaí, e os café, tá, carregado não, porque tá no mato e fica frio, tem café, pra catar, colher, assim, catar, né, grãos, porque eles ficaram, é, fraco, gostoso, saboroso, mas é fraco, olha aí como é que tá, ali tem os pés ali também de, ah, tá por aqui, mas eu não estou enxergando direito, tá nessa mediação por aqui, de abacaxi, ali, ó, vai ter a, perto daquelas bananeiras ali, tem outra carreira de abacaxi, mas eu não, não dá para me entrar, a não ser pelo buraco, e eu já estou indo para casa, porque eu estou enxergando muito mal, e está ficando escuro, olha só, isso que é a beleza daqui, olha, aquela, aquela, aquela montanha, né, pessoal, vou tirar aqui a minha, isso aqui é por causa do mosquito, tem muito mosquito, botei para desocupar a mão, é facão cego, mas acontece que, que eu tenho que, desculpa, aqui que eu tive que passar, porque o vizinho roçou aqui, deu uma roçada, mas é assim por cima, ó, olha aí, canela de velha falsa, falsa canela de velho, de velho, vamos subindo aí agora, aqui antigamente era a captação de água, para levar lá para o, para o minhocário, eu estou mostrando isso aí, pessoal, porque tem gente que gosta de coisa de, de dentro, coisa antiga, de dentro da mata, olha aí, aqui, ali, tinha uma saída de água, né, aí nasceu essa árvore, aqui, que abarca tudo, e que mata tudo, está matando aquela árvore, de quase 180 anos, tem outras, tem outras ali, aquela dali está dentro do meu quintal, essa aqui está dentro do quintal do vizinho, né, aí, mas já está sentida, porque essa árvore aqui, é uma árvore que mata as outras árvores, ela vai criando aquela, essa, isso aqui, meu Deus, é a árvore, da árvore, gente, fala aí para mim, raiz pessoal, olha lá, já tem outra fina ali saindo para lá, lá, vamos ver ali, dá para vocês verem, olha, outra fina, ela vai na direção das árvores grandes, olha lá, outra árvore grande lá, ela já está de olho naquela árvore grande, olha só, olho, hein, e elas matam as árvores que tem por perto, eu estou de frente aqui, o nome, eu estou de frente pessoal, o nome dessa árvore aí é Figueira Brava, né, os pássaros adoram comer o fruto dela, vamos olhar lá para cima, olha, aqui tem plantação aqui embaixo, aí, muita plantação aí, esse lado ali, meu, meu, nada emprestado, né, eu subi para aqui, aí, como é que está, esse lado aí, tudo é agro, muito café, tem pupunha, tem tudo aí que vocês pensarem, e eu preciso vir para cá, para poder cuidar disso aí, né, parece feio, mas não é feio não, pessoal, aqui é delicioso, por isso que o povo vem todos para cá, fim de semana, feriado, enfia por aí, enfia por aí, ó, está aberto, né, corre ar, ventilado, sensacional, um beijo aí no coração de vocês, dá aí, está vendo, a gente mora aqui numa clareira, a plantação aqui, dá um joia, comenta, compartilha, aí, assista o vídeo todo, pessoal, preciso que vocês assistam o vídeo todo, ok?